Quem está jogando o modo carreira do FIFA 23 está sofrendo com esse problema, o jogo travar, você está negociando, trava, você está no meio da partida, trava, pois é, a solução para isso, você mudar o idioma do jogo, do português para o inglês, você vai nas configurações e muda assim como eu fiz, isso é uma solução, vai acabar com os travamentos, no entanto fica em inglês né pessoal, eu recomendo você fazer isso, você que já jogou muito, já jogou bastante o modo carreira do FIFA 23, você sabe onde está cada coisa, os diálogos talvez você não entenda, mas é um estímulo para você também aprender outra língua, certo pessoal, assim você conserta o modo carreira do FIFA 23, se inscreva se não for inscrito, tchau.